para substituir o Estevam não tem ninguém igual ele não tem ninguém próximo a ele tem o Dudu o Dudu vou dizer e vou sustentar o que estou dizendo o Dudu precisa entrar jogando quarta-feira contra o Bahia seis da tarde lá em Salvador porque que que eu aprendi certo que que eu aprendi quando você perde um jogador diferente você coloca outro jogador diferente e se você olhar para o Palmeiras não tem não tem não tem o Rony não dá não é a mesma coisa não tem condição então neste momento com o Dudu treinando nas folgas com o Dudu entrando e entrando bem nos jogos é hora dele entrar jogando você pode dizer ah mas prefiro ele entrar nos 15 minutos segundo tempo eu não prefiro entrar de cara porque o Bahia o lateral o cara que vai marcar o Dudu sabe do que se trata entendeu ele vai ele ele vai atrair atenção ele vai é pelo menos ter um cara marcando ele do lado esquerdo certo então é Dudu pelos treinamentos vai jogar o Rony não não fiquem bravos com o carteiro eu sou o carteiro tô trazendo a notificação não solte o cachorro no carteiro e aí você fica Maurício e Veiga pronto ou Felipe Anderson lá direito escolhe entre Maurício e Veiga eu iria de Maurício no meio ou manteria o 4141 com Aníbal Felipe Anderson Maurício Veiga Dudu e o Rony segundo treino a outra opção seria colocar o Zé Rafael Zé Rafael cara eu falei aqui perdi fui desmoralizado aliás que eu falei aqui que ele vinha treinando bem mordendo os cadeados abrindo os cadeados na boca e ele entrou não jogou bosta nenhuma então precisa ver se ele vai jogar tá sabe se ele vai jogar como é que fica como é que faz como é que funciona tá bom já vou emendar aqui o tema do Luxemburgo Massa porque essa semana viralizou uma fala dele em alguma entrevista ou algum podcast não me lembro na resenha ESPN pronto na resenha ESPN e ele falou e eu vou abrir o aspas o aspas dele aqui ó ele é muito talento para ficar do lado do campo dando drible ali e aí eu pergunto para você Massa o Estevam é um desperdício aberto se eu for analisar se ele jogar no meio teoricamente ele vai ter menos espaço do que jogando aberto porque aberto ele recebe ali no mano a mano ele tem todo o lado de campo para explorar o drible mas mas meio de campo mas no meio do campo eu entendo que o Lucha fala porque ele vai ter mais vamos 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 dizer que ele vai vamos utilizar mais a criação dele ali como um meia e aí eu pergunto você acha é um desperdício do Abel colocar ele aberto lá na ponta direita como ele faz ou não é ele aberto ele rende rende mais do que de meia então ele responde isso claro depois você já manda o desperdício não é porque porque você aproveita o que você tem na para o melhor o que é melhor para a equipe para você manter o Estevam no meio tem que tirar o Veiga e o Maurício vale a pena a o Veiga andou mal e tal mas a gente não pode esquecer que o Veiga fez mais de 100 gols nessa trajetória dele no Palmeiras tô pegando um recorte da trajetória toda é injusto este ano tem sido excelente do Veiga não tem agora se você tivesse um cara igual o Estevam para pôr do lado direito um jogador diferente e aí você poderia ter do Estevam e o cara pela direita e um centroavante para fazer gol né é pensar fora da caixa isso que eu tô falando mas chega a ser um desperdício não é desperdício ele não encontrar um do lado ele tem sido é o artilheiro do Campeonato Brasileiro esse é um argumento lá vai tirar o cara de posição para que se ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro é ter que ver o que é melhor para o time o que é melhor para o time não individualmente certo você pode ser ao Veiga não joga nenhuma então tá tira o cara com estevam no meio que vai pôr na direita Felipe anos aí você põe o Dudu na esquerda ele tá para jogar cem por cento para frente para trás né que tipo de centroavante você precisa com dois jogadores desse jeito tem o ônus e o bônus o Abel não vai fazer isso não é um desperdício não chega a ser por aí mas o que que é agrega ter o Estevam no meio ele vai ficar encaixotado na marcação muitas vezes ele vai ficar de costas para o gol só que quando ele faz o facão e recebe a bola nas costas da linha de marcação ele vai ter mais opções claro tá mais perto da área tá tá mais tá de frente para o gol né ele pode finalizar e do lado direito ele faz o que ele corta para dentro ou para o fundo e busca o pé esquerdo que é o melhor que ele tem para finalizar para fazer gol então assim tem que pensar o que é melhor para o time não é uma futebol não é individual a água pegar o se você tivesse o Messi o né o Estevam não é o Messi pode ser que seja um dia acho que não mas aí tudo bem você vai pensar em fazer um time para jogar para ele mas isso não é o perfil do Abel não é assim que ele trabalha né é interessante né eu acho que faz sentido que o Lucha falou é o próprio Estevam foram resgatar aí uma entrevista que ele deu para CBF TV falando sobre isso né claro que ali ele consegue ver o jogo de frente quando o time que tá defendendo possibilita né e ele pode ser ainda mais decisivo porque ele não é só um bom finalizador e driblador ele também acha espaços então ele pode deixar muita gente na cara do gol né então isso é uma coisa que funcionaria com ele ali agora é tem menos espaço muito menos espaço né o veiga a gente cobra muito ali mas ele joga no espaço que tem muita gente ali cobrindo ele tem que girar tem que receber a bola de costa como massa falou né então assim não é um um lugar fácil de você jogar é muito combate né ele ele também não tem um físico né robusto ainda tem os seus 17 anos então assim é tem algumas complicações e o Abel né é é o que o massa falou ele pensa coletivamente aonde eu tiro o meu melhor chemistry né onde a minhas maiores estrelas no FIFA ou é onde o meu o time fica melhor somando todos os jogadores que eu tenho se eu jogar o Estevam aqui eu perco o nível do veiga nessa posição onde eu vou encaixar o veiga enfim então é seria talvez uma tentativa de mudança de sistema né acho que o Palmeiras hoje tá muito bem encaixado claro que individualmente o Estevam talvez goste de jogar ali também poderia subir o nível dele individualmente mas eu acho que trazendo ele para o meio o nível coletivo do Palmeiras cai pela perda do veiga agora eu vou eu vou colocar uma pauta aqui que não tá nem programada Gabrielzinho assoprou mas eu já tava com ela engatilhada que posso manda Neymar senhoras e senhores tivemos a a fala da Leila falando de Neymar no no Palmeiras e aí cabe ou não cabe que teria espaço Neymar para voltar se voltasse para o futebol brasileiro no Palmeiras ou você acha que o Palmeiras não é DM igual a nossa querida Leira Pereira bom tecnicamente o Neymar para caberia com tranquilidade no meio aberto aonde quer que seja mas aí tem que ver o pacote Neymar né tem a questão financeira quanto ele perdão ele receberia aqui no Palmeiras tem que ver a parte física que aqui é o mais importante né não adianta você contratar um jogador que não é não é velho né ele é 92 ele é da mesma idade do Dudu mas também não é muito novo então ele vai fazer 33 ano que vem é tem que ver qual que é a parte física e tem que ver se ele vai querer vir para o Palmeiras é obviamente que ele não ele não vai vir vir para o Palmeiras né já me perguntaram para Leila ali no na entrevista mas é porque ele tinha que não tinha porque tava nas pautas ali para para perguntar só que o torcedor sabe que o Neymar não vai vir para o Palmeiras parece que ele quer comprar o Santos mas também não sabemos tem notícias que ele que ele pode ir para o Miami ali Inter Miami junto com o Messi Soares vai jogar o Mundial Inter Miami Busquets faz Jorge Alba faz praticamente o Barcelona lá da da época dele ali com o Luiz esqueci o nome do treinador que eu fui campeão da Champions com ele lá com o espanhol enfim Luiz Henrique Luiz Henrique e aí eu acho que ele não vem não ele não vai vir mas eu se ele tivesse bem fisicamente obviamente que eu aceitaria né porque o Neymar cara porra ele é muito diferente de qualquer jogador brasileiro hoje em dia e aí Massa tem espaço ou não tem pelo amor de Deus né é óbvio que tem mas pode contratar já se tem dinheiro para pagar contrata né velho pelo amor de Deus jogaria muito aqui mas muito eu também acho que teria espaço e acho que prova mais uma uma vez que que a Leila tem que medir as palavras né peixe morre pela boca e aí acho que enfim seria uma jogada de marketing na bola enfim tudo né envolveria eu acho que é um cenário impossível é mais falta aqui para resenha não acho que vai vir acho que é muito mais forte ele poder ir para o Santos mas mostra mais uma vez para mim o despreparo da da Leila Pereira porque você tá falando do jogador número um no Brasil mesmo que não tenha feito o né uma boa partida em alto nível faz tempo tá voltando de lesão mas assim cara mais uma é fala desastrosa da presidente né você não pode tratar o Neymar dessa maneira que vai que o louco ele vem aí né é ridículo né é ridículo falar um negócio desse é ridículo já emendando o tema aqui eu vou colocar primeiro a sequência de dois jogos do Botafogo e aí depois eu coloco a do Palmeiras né e a sequência do Botafogo é Massa Galo fora Vitória em casa Palmeiras fora Inter fora e São Paulo em casa eu pergunto para você Paulo Massini desses cinco jogos é obviamente quanto Palmeiras né Palmeiras tem que ganhar para ter alguma chance de ser campeão quais são os outros jogos onde há mais possibilidade do Botafogo tropeçar porque para mim o Botafogo vai fazer um ponto contra o Galo três contra Vitória zero contra o Palmeiras um contra o Inter e três contra o São Paulo oito com os doze que com os quatro que ele tem ele vai doze é isso tá e aí o Palmeiras tem Bahia fora Atlético Goianiense fora Botafogo em casa Cruzeiro fora e Fluminense cara em casa quantos pontos o bacine faz por favor não tem jeito cara é tem que fazer quinze fiote senão não dá e sim mas isso responde aí com o coração ou com a cabeça ah bom você quer com a cabeça vamos lá três contra o Bahia três quatro Atlético Goianiense três contra o Botafogo um contra o Cruzeiro e três contra o Fluminense é campeão então 13 Ave Maria tomara que o o a bola de cristal do Massini acerte porque se Deus quiser seremos trisseguidos do campeão brasileiro e aí e aí e aí Obrigado.